Timberwood O grande roubo de recipes Abrigado abaixo do altíssimo monte verdugo Algumas milhas da linda cidade de Burbank, Califórnia Encontra seu laboratório na árvore E complexo animal do mundialmente famoso zoologo Timberwood Boca Brown Não tem a cabeça baixa Ninguém vai me dar ordens amigo Tente ficar com a boca fechada Eu quero tentar também Onde é isso parceiro? Você fica muito bem com essa peruca Ah, mas eu quero tentar Eu vou lhe dar uma lição A bola Agora se falta a barba Eu vou enlouquecer Esse lagarto lunático estragou minha raquete de tênis Quebrou meu taco de beisebol E acaba de perder minha bola de golfe Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer